Leia no Jornal Extra. Após denúncia anônima, Bicho Papão se entrega. Princesa encontra Príncipe Encantado. Em grande evento público, o sapo finalmente lava o pé. Pode acreditar, a gente tem notícia ainda melhor que essas pro seu filho. É a promoção Seu Filho de Tablet do Jornal Extra. Junte os selos, agende a troca e escolha a forma de pagamento. São 30 selos, mas 169 reais. E dá pra parcelar em 12 vezes de 15,39. Quer ver seu filho feliz? Vê o Extra.